Se você quer saber como fazer um portfólio, então está no vídeo certo. Neste vídeo eu vou apresentar o que é um portfólio, para que serve um portfólio e como fazer um portfólio passo a passo. Então fique ligado a todas as informações contidas nesta aula. Eu sou o professor Ivan Claudio Guedes e seja muito bem-vindo ao meu canal. Com a roteirização de Roberta Fliegel, fizemos este vídeo para tirar todas as suas dúvidas sobre portfólio. Este vídeo foi solicitado a partir dos seguidores nas redes sociais. Se você ainda não me segue nas redes sociais, não perca tempo. Há muito material sendo distribuído exclusivamente por lá. Sem mais delongas, vamos ao trabalho. O portfólio é uma apresentação. É o registro individual de habilidades, qualificações e experiências. É uma forma de apresentar os melhores trabalhos de um profissional. Lembrando que portfólio não é a mesma coisa que currículo. Existem várias categorias de portfólio. Cada uma delas é adequada a necessidades específicas. Seja qual for a sua, é possível achar um modelo que se encaixe com perfeição e auxilie você a mostrar o seu potencial. O portfólio de um professor é uma forma de agrupar trabalhos, atividades, avaliações, fotografias e registros das atividades que você realizou com uma turma, com diversas turmas, ao longo de um ano letivo ou ao longo da sua carreira. Geralmente, ele é feito durante o ano ou semestre letivo. Pode ser a demonstração de seus trabalhos, assim como o registro da evolução dos seus alunos. Um bom portfólio é literalmente uma vantagem competitiva que faz a diferença. Existem os portfólios físicos com a versão impressa dos seus melhores trabalhos e os digitais que você pode fazer em PDF, enviar por e-mail ou publicar em plataformas online, como sites ou blogs e até mesmo nas redes sociais. Para que serve? O objetivo do portfólio, como já dito, é uma forma de apresentar o seu trabalho. Em se tratando de um portfólio escolar, ele vai reunir toda a produção de cada aluno para que ao final seja possível acompanhar como foi a evolução dele em relação ao aprendizado daquele período. Isso pode ser, inclusive, um instrumento de avaliação, evidenciando pontos que precisam ser reforçados e ajustados, além das ações a serem realizadas. Isso permite ainda que o educador trace um panorama geral da classe. O portfólio, nesse sentido, deverá mostrar a eficácia do seu trabalho. Lembrando que, se o seu objetivo é fazer um portfólio de acompanhamento dos seus resultados, a cada ano devemos fazer um novo portfólio. Ah, e como gera muitas pastas, muito papel, podemos armazenar os portfólios de forma digital, escaneando as atividades e criando pastas digitais por alunos, por exemplo. Agora, se o seu objetivo é fazer um portfólio para que você possa demonstrar o seu trabalho portfólio ao longo do tempo, você pode ir atualizando, ano após ano, com as atividades desenvolvidas, demonstrando suas qualificações, habilidades e experiências profissionais. Defina o objetivo do seu portfólio. Pode ser que o objetivo do seu portfólio seja documentar a progressão escolar dos seus alunos. Ou pode ser que ele sirva para evidenciar as suas habilidades, seus principais trabalhos desenvolvidos e experiências profissionais. Saber o que você quer é o primeiro passo para que você consiga chegar lá. E você pode fazer mais do que um portfólio. Aliás, você pode fazer quantos você quiser, porque o seu portfólio é onde você deve mostrar o que faz de melhor. Então, você pode fazer, por exemplo, um para registrar a evolução dos seus alunos, outro para as atividades relevantes e criativas que você desenvolveu. E se você tem muito material produzido, é bom refletir e fazer uma seleção deles, pois o seu portfólio precisa ser sucinto e mostrar em poucas palavras a que ele veio. Ele deve falar por você. Seja breve e objetivo. Esta é uma ótima oportunidade para colocar a sua carreira em perspectiva e analisar quais são os trabalhos que mais você se orgulha. Em seu portfólio, dê créditos a quem ajudou você a construir todo o material que está ali, valorizando o trabalho em equipe. Bom, como fazer um portfólio, passo a passo. O portfólio escolar deve ser criado no começo do período letivo e é importante que contenha um diário reflexivo onde você vai anotar todas as suas percepções sobre os trabalhos que estão sendo realizados. É uma excelente maneira de estimular o pensamento criativo. Portanto, vale lembrar que o processo de criação deste portfólio não precisa ser unilateral e que, na medida do possível, os estudantes podem atuar como agentes ativos nesta tarefa. Vamos ao passo a passo de como fazer um portfólio escolar? Identificação. Uma ficha com o nome dos alunos, série, ano e a instituição de ensino. O portfólio vai acompanhar o professor durante todo o ano ou semestre letivo. Por isso, é importante que a identificação seja fácil e duradoura. Se for o portfólio físico, algumas opções são as pastas específicas, como aquelas pastas catálogos. Há uma infinidade de materiais e formatos disponíveis no mercado. A identificação pode ser feita na capa ou na primeira página. Uma solução interessante que envolve o aluno é pedir que ele faça algum desenho que identifique, como o autorretrato, por exemplo. Outras possibilidades envolvem o uso de uma foto do estudante, um pequeno texto em que ele fala a respeito de si. Independente da opção, lembre-se que o nome deve ficar em uma posição de destaque e que colocar a data das atividades realizadas também é muito importante. Atividades importantes, anotações e registros da evolução dos alunos, trabalhos, provas e pesquisas realizadas. O portfólio escolar é um instrumento vivo e que está sempre em construção. Ou seja, um dos pontos mais favoráveis é justamente este. A possibilidade de ser construído com o passar do tempo. Não é necessário colocar todas as atividades diárias no portfólio. Escolha aquelas que proporcionam meios mais significativos para fazer o diálogo do aprendizado, principalmente no que diz respeito à alfabetização e o desenvolvimento da coordenação motora, principalmente se você estiver tratando das etapas iniciais, das séries iniciais do Ensino Fundamental 1. Também é possível escolher uma atividade relacionada com cada tópico de ensino. O importante aqui é conseguir visualizar o progresso do aluno, sem que isso seja transformado simplesmente em uma pasta para arquivar provas e atividades. Você também pode inserir suas sequências didáticas e os seus planos de aula. Aliás, se você tem dúvidas de como faz uma sequência didática ou um plano de aula, eu estarei deixando os links aqui, desses dois vídeos, aqui nas descrições deste vídeo. São dois vídeos completos que apresentam passo a passo como fazer um plano de aula e como fazer uma sequência didática. FOTOS E PRODUÇÕES ARTÍSTICAS Uma opção interessante é acrescentar registros fotográficos dos alunos e as suas produções artísticas, que podem ser datas comemorativas, apresentações e os momentos importantes que aconteceram no decorrer da construção. Na educação infantil e na alfabetização, as crianças estão se desenvolvendo a todo vapor, tanto em relação ao aprendizado, quanto no que diz respeito ao crescimento físico. Então, no final do ano ou do semestre, será uma surpresa recordar o quanto eles evoluíram em todos esses quesitos. A SINGULARIDADE DOS ESTUDANTES Também é importante observar que o portfólio é uma construção individual, então é necessário respeitar as particularidades de cada aluno. DIÁRIO REFLEXIVO Itens que podem complementar o portfólio conforme forem surgindo. Seu portfólio é onde você se torna, de fato, um professor reflexivo, anotando o que deu certo e também o que não deu certo. Agora, se você vai fazer um portfólio demonstrando as suas habilidades profissionais, veja essas dicas passo a passo. Já deu pra notar que fazer um portfólio é simples, certo? Basta você ter clareza do seu objetivo e da sua intenção. É um grande desafio para os professores mostrarem o seu verdadeiro potencial no trabalho e fica difícil colocar tudo em um currículo comum. Para fazer um portfólio profissional, você precisa seguir algumas dicas simples, que vão otimizar o seu tempo e contribuir para que o material produzido traduza exatamente a imagem que quer se passar como profissional. A capa para o portfólio é uma escolha bastante pessoal. Lembre-se que é um material profissional e, por isso, deve ser, antes de tudo, sério. Na hora que forem analisar o seu portfólio, o que mais vai contar é a organização e a visibilidade desse conjunto apresentado para ver se ele é claro e coeso. Seu portfólio é um trabalho em progresso e em constante renovação. Não se esqueça disso. Deixe seu portfólio sempre novinho, com as novas ideias, novos trabalhos e até com releituras melhoradas de trabalhos antigos. Se você vai apresentar o seu portfólio numa entrevista de emprego, por exemplo, é importante que ele esteja bem organizado, porque ele está demonstrando as suas qualificações profissionais. Organize os trabalhos em ordem de importância. A regra de ouro é começar o seu portfólio com as melhores atividades, as excelentes, as que você mais acredita. Facilite a leitura. Um bom portfólio, antes de tudo, é aquele que é agradável de ver. A leitura das imagens e dos textos devem ser facilitadas. Cuidar da qualidade das imagens e fotos do seu portfólio é essencial, por isso trabalhe com imagens e materiais de alta qualidade. Atualmente é preciso estar em todos os lugares e a internet é o lugar mais importante para estar. Use as redes sociais a seu favor. Crie perfis profissionais e alimente-os com regularidade compartilhando conteúdos autorais ou de parceiros. ativos. Mas muito cuidado. Tome muito cuidado com a face, com a imagem dos seus alunos. Procure. Se você for trabalhar mostrando apenas uma atividade, dê o foco na atividade. Evite colocar o rosto dos seus alunos. Isso pode trazer problemas e eu não quero trazer problemas para ninguém. A não ser que você tire fotos mais amplas e que mostre toda a turma trabalhando. Aí não tem problema, mas evite identificar a face dos seus alunos. Os portfólios são imprescindíveis para quem está chegando agora no mercado de trabalho. E mesmo para os que já são experientes, agora modernizados, é uma forma rápida ou quase que instantânea de mostrar o seu talento, o seu comprometimento e o seu nível profissional de maneira mais elaborada do que propriamente um currículo profissional. Eu falei aqui sobre as duas maiores categorias de portfólio. O físico, o impresso, e o portfólio online. O portfólio físico une a elegância e a tradição. Você pode fazer uma bela pasta com seus principais trabalhos e levá-la sempre com você. Já o portfólio digital ganha em modernidade e praticidade, podendo ser acessado na internet, como site, blog, perfil em rede social, pendrive, CD ou arquivo em PDF para ser encaminhado por e-mail. Quando você for se colocar à disposição de uma empresa ou de uma escola, uma escola privada, você pode anexar o seu currículo e logo abaixo você pode anexar o seu portfólio digital. Como recurso visual, o portfólio segue sendo imbatível. Você não vai encontrar opção melhor para mostrar o seu trabalho do que por ele. Por ser algo pessoal e de cunho bastante artístico, não há um modelo único e exclusivo para ser seguido. Ainda que cada portfólio dependa totalmente da experiência e da intenção do profissional, neste vídeo eu trouxe dicas e alguns segredos infalíveis para que o seu material se destaque. Se você tem alguma dúvida sobre os portfólios, deixe nos seus comentários. Aliás, eu adoraria ver os seus portfólios. Publique-os na internet e me marque nas publicações. Você também pode entrar em contato comigo através do site icguedes.pro.br. Me acompanhe no Instagram e no Facebook para que possamos trocar ideias sobre diferentes assuntos. Pois bem, espero que este vídeo tenha sido útil. Se foi útil, não se esqueça de deixar o seu like e indicar aos seus amigos. Agora mãos à obra, um forte abraço e até o próximo.